bom dia boa tarde boa noite senhoras e senhores a paz de deus aos irmãos bom pessoal vamos acompanhar aqui a abertura dessa caixa do senhor francisco de assi está enviando para cá é de vilena vamos ver aqui que ele está nos enviando para manutenção eu acho que é melhor eu abrir aqui por esse lado pessoal onde tem mais fita eu acredito que é esse lado aqui ó pessoal as vichinhas estão aqui estão aparecendo aqui vou começar por essa mostrar para os senhores aqui ó que é que está vindo aqui as maravilha aqui uma manutençãozinha das danadas aqui temos uma tática aqui meia diferenciada dá para ver que o interruptor não está segurando está ruim ó pessoal rapaz aqui nós temos alguma coisa rara aqui viu ó tenta focar para os senhores depois eu vou atrás de mais sobre essa lanterna é uma novidade aqui no canal essa bichinha o defletor dela está uma maravilha vamos ver aqui ó vamos ver aí temos outra aqui o interruptor dessa está funcionando está precisando de uma atenção aqui no na lente dela pelo visto essa lanterna aqui também regula o foco então nós temos quatro lanterna enviada por senhor Francisco de Assis lá de Vilhena de Rondônia pessoal Vilhena de Rondônia vamos estar realizando a manutenção dessas bichinhas aí e eu mostrarei para os senhores aí cada uma o como vai ficar é depois da manutenção aí no retorno para eles para ele aí desde já agradeço o senhor Francisco na verdade esse aqui já é a terceira remessa que ele manda que ele mandou uma remessa né é uma mag light uma mag light depois mandou outra remessa junto com as peças de mag light né e agora está mandando essa outra remessa aqui pessoal vamos estar realizando a manutenção aí direitinho né para retornar aí 100% funcional essas bichinhas e mostrarei mais detalhe aí de cada uma né e como ficou aí no final do trabalho delas aí grande abraço aí o senhor Francisco e o pessoal ali de Vilhena e agradeço muito aí pela confiança né vou confiar no meu trabalho aqui agradeço demais e que Deus abençoa a todos depois lhes mostrarei uma a uma aí como ficou aí o final a finalização aí do serviço dessas lanternas o o o o a